Você acha que ela levanta às 6 horas da manhã pra quê? Pra comprar skin, porra. Não, não compra, eu não gasto dinheiro no jogo. Aí foi desumilde. Então, tá só pedindo pelos seus amigos. Não, eu ganhava de presente. Ô, louco! Caralho! Eita, porra. Isso que eu tinha acabado de falar. Pessoal, tô gravando, Igor. Censura isso, Igor. Tá bom. O Patife tá cheio de skin também, esse filho da puta. Sempre recompensa. Hum... A da Lulu foi presente também. E o Ultron, a gente deu alguma skin já? Não, ele me deu um jogo. Ô, louco! Ele não retribuiu não, né, Ultron? Não retribuiu não, né? Ainda não. Ô, louco! Dá só uma vez, assim. Eita, cara! Que isso! O que que você tá tomando, gente? Tá tomando um caminho desconhecido, velho. Cês tão... A gente tá falando de coisa diferente. Eu não quero, eu não quero participar. Vocês tão entendendo coisa diferente aí, eu não falei nada. É verdade. Essas ranked do diamante tão fodas, né, mano? É, desde que a gente ficou high level no joguinho, tá embaçado, hein, mano. É, é que eu não vejo a hora de pegar massa. Eu não aguento mais ficar com esses mongoloides, velho. Se você gankar aqui, você leva esse vega. Só pra te avisar. Será que tem uma easy kill aqui por isso? É que ele tá embaixo da torre, mano. Tô indo pelo mato porque... Tô pegando a pressão, né, parça. Pra fazer o quê? Ô, eu vou voltar com a medião. Ah, é sério que eu fiz isso? Aí eu fui muito burro, velho. Não acredito que eu ia resistir de arma. Tudo burrice. Olha, um hit pra levar esse fudido. Fudeu, fudeu. 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 Agora morreu, trouxe. Preciso de um gank seu aqui, velho. Ele é ruim, velho. Mas se eu acertasse meu ataque na ele, agora ele tava fudida. Ah, ele tá sempre na merda, né, Paty? Ele não morre, esse filho da puta. Ah, preenchei errado. Paty, em 40 segundos o Master vai estar no head dele. Não, eu tô machucando muito esse... Ai, ai, agora eu trollei. Matei de novo, tchau. Não tá mais dando gol, esse filho da puta, não. Boa, boa, boa. Boa, carai. Jogaram o finíssimo do finíssimo. Isso é porque você fica lutando aleatoriamente. Ô, louco. Toma essa esporrão aí, mongoló. Toma. Em vez de esperar, você não vai matar. Entendeu? Mas não vai ser realmente recompensado. Caralho, aqui tá... aqui tá easy peasy, bros. Se eu tivesse chegado no blue 10 segundos antes de eu pegar esse Master, velho. Socorro! Sai daqui, seu demônio, morre! Socorro! Morreu! Ai, quase levei, velho. Vai deles, vai deles, vai deles, vai deles. Vai deles, vai deles, vai deles. Ah, flechou, filha da puta. Se eu não tivesse queimado meu flash agora há pouco... Fila da puta. Mano, na hora que eu fechei esse zone aqui, filho, ninguém me segura mais. O problema é ficar louco. Porra! Ignatius tá tentando levar a Mei lá, cadê? Tô louco. Pô! Vem, vamo empurrar top aqui. Ó, o Gnar, o Gnar, o Gnar, o Gnar, o Gnar, o Gnar. Ó, atrás de você, atrás de você, atrás de vocês. Muito bem é, gente. Nossa, vambora. Puxa pra mim deles, puxa pra mim deles. Di, 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 pra mei,di, pبي, 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 ii. Caralho... Vou cheguei atrasadão com a festinha lá. Vamo pegar aquele arauto lá, vai, vamo. Dá pra pegar! Ah, ele tá fazendo um drag aqui, drag, drag, drag! Vai, 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 arauta, arauta, arauta Não, peraí, peraí, eu vou base também Os caras chegam aí, eles levam esse arauta A gente perde duas torres de B Ai, cuidado, vem pra mim É isso Dá pra falar, né Aí foi boa ult, hein, Oletrão Caralho, ele me levou ainda, mané Pô, tu voltou, Paty Como assim eu voltei? Tu tinha voltado pra trás, né Tá louco? Eu fui pra cima do cara que nem louco, filho Tanto que eu matei ele É verdade Ah, tá dando malinho, mano Tá dando malinho, não Se for no blue do master, agora ele vai tá lá Acabou de não ser o blue dele Tá, mas eu tô na base Vai no blue, vai no blue, vai no blue, vai no blue Do master Tem 30 segundos pra fazer essa bosta aqui, ó Não vai dar mais tempo não Chegando, chegando aqui, ó Eu levo esses dois fudinhos Os bichos são muito fracos Não dá tempo não, 10 segundos Dá sim, dá sim, dá sim 7, 6 Ele volta com 5 segundos Ih, tem que correr isso aqui Ai, gastei minha uchi, que merda Mano, meu amigo Tô peludo Fio peludão Aí, aí eu trolei, aí eu trolei, aí eu trolei Aí eu trolei, aí eu trolei 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 Tá na Disney full ali, filho Vem minions Ah, é sério que essa mina ainda tá viva? Vai tomar no cu, velho Vem cá, vaga bom Chega, chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega 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 É o ult da MF Ó o Master aqui, ó Vai, já terminou de empurrar o top aí, GG Quero ir pro Challenger logo, velho Aguento mais ficar nesse diamante aqui Não, não posso morrer, não posso morrer Não posso morrer, não posso morrer E morreu Ah, perdi meu S, velho Você errou Aí me debrou, hein Vamos dar esse pushzão aí, leva o inibido meio de novo Vamos dar esse push aqui, ó Levar esse inibido aqui, rapidão Ah, os cara desesperado aqui, defendo na base Corre, dedo Um inibido Vem, 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 vem É time, isso aí é o que o pessoal chama de fino do 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 fino Será que a gente pegou o Master agora? É, galera, eu sei que eu não morri uma vez, hein. É mentira, cara. Eu subi de nível e peguei. Quer ver que é uma a mais também? Ah, tomar no cu, velho. Eu morri também. Esse jogo aí é muito troll.